Oi galerinha, estamos aqui no mundo do Roblox, eu já consegui a armadura do Homem-Formiga gente E aqui Papito Vidalzito e Raulzito do Homem-Formiga Filito Raulzito, o Raul já faz quase meia hora que ele está aqui numa fábrica, aqui ó a fábrica dele Olha aqui Raul, vem aqui, oi Raul, nossa você já está com a máscara do Homem-Formiga e com a roupa cara É, eu consegui a roupa da Homem-Formiga na minha fábrica Que legal cara, que é sua fábrica, e agora aqui teve um amiguinho que desistiu do jogo E eu entrei para começar a fábrica de quem Raul? O Superman Errou, então eu vou fazer a fábrica do Superman Oh pai E você que chegou agora, faz o que Raul? Deixe o like, se inscreva no canal e acima o sininho Isso, e vamos mais para uma fábrica do mundo do Roblox Vídeo de Raulzito com, vamos fazer a fábrica Nossa cara, você está com uma arma super poderosa Ah, não me mata não Por que você me matou, meu filho? Ah, não faça isso, meu filho, eu vou te pegar agora então, já que você quer brigar Vem aqui, vem aqui que agora eu vou te pegar Ah, eu só tenho golpe, só de mão Você, vem aqui Vem aqui Raul Vem aqui Raul Eu estaria te matando Quem que me matou? Ah, me matou também Viu, viu, você quis me matar Ah, agora eu dou, se eu estou com uma metralhadora Agora eu vou me vingar de você Então, antes de eu começar a fazer a minha fábrica Vem aqui agora Vem aqui, vem Cadê você? Cadê o cara? O cara que te matou também Eu vou me pegar ele, peraí Agora é luta, pai Agora é luta Cadê você? Homem-formiga versus a fábrica do Supremo Eu preciso fazer minha fábrica, cara Nossa, ele anda de ré também, cara Por que que não está andando? A minha fábrica está com um... Não consigo mexer, cadê? Nossa, está vindo tiro de tudo quanto é lado, cara Hora da luta Ixi, não tem mais bala? Mamãe, eu tenho um... Mamãe, eu tenho um arma aqui da fábrica do Homem-formiga também Ixi, me mataram pelas costas Ô, galerinha covarde Tem que matar pela frente, tiro pelas costas Não, cara Ô, logo, sai daqui, cara Ah, você está querendo me matar aí de cima, cara? Ah, eu vou subir aí, ó Eu consigo subir na sua fábrica? Não consigo, não? Ah, porque você já está com o segundo andar pronto Vamos lá ver se tem dinheiro aqui Toma essa! Não, espera aí Espera um pouco Vai pegar os outros um pouco e deixa eu começar a construir minha fábrica Então, opa, isso aí começa Ah, você vai morrer Agora Eu estou matando carinha Eu estou matando carinha Aqui, hein? Nós estamos fazendo o quê? Coins? Isso, continua aí, fabriqueta Vamos montar a fábrica Uhul! 120 Eu quero começar a girar dinheiro nesse negócio aqui, cara Vou começar pelo menos construir a minha parede E a minha porta Olha o laser Opa, uma parede Já consegui, já, cara Depois você vai ver Eu vou conseguir várias armas E vou virar o Superman E vou voar até a sua garganta Mas também tem a porção da minha formiga Dá para ela ficar pequenininha E eu vou entrar por cima da sua fábrica Vou subir com o Homem-Aranha Com o Superman E vou entrar na sua fábrica e roubar a sua roupa Ah, não vai não Ah, não atira em mim não, cara Sai daqui Opa, consegui mais um pedaço Ó, tem que eu estou rápido aqui com a minha fábrica, cara Sai daqui Ah, o crime me matou Ai, eu matei ele também Ah, vem aqui agora Que agora eu estou para o crime Uhul! Por que ele anda só de lado quando ele está com arma, hein, cara? Olha lá, ele não anda igual ele anda normal Aqui, ó, no tote Que a gente fica girando Quando ele está com arma Ele só vai para um lado e para o outro Na vertical aqui, ó Ou na horizontal, sei lá Vem, cara Agora eu estou ficando forte Vem que agora você vai ver Entrar aqui vai levar bala, hein Não quero comprar nada, não Ah, opa, ali tem mais um verdinho Eu estou conseguindo cash, 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 coins, cash Isso, item por shade Cash shop, item shop Vamos no mundo do Roblox Se você está gostando do nosso vídeo Compartilhe com seus amigos E escreva aí nos comentários, galerinha Quem vai fazer a fábrica mais bonita E quem vai ganhar depois as batalhas Papito Vidalzito ou Filito Raulzito Quem será que vai ganhar Raul? Eu É você, nada Ai, está vindo o tiro Opa, outra Está vindo o tiro Ai, deixa eu me esconder atrás da minha parede aqui O tiro atravessa a parede? Não, né? Não Ah, vai, bestão Agora eu estou aqui, ó, protegido Não está protegido nada Ah, é, você quer guerra então, cara? Você quer guerra? Então vem aqui Pula aqui dentro da minha fábrica Para você ver Vem, cara Opa, consegui mais um aqui, hein Ah, eu preciso virar a câmera Ele não vira a câmera não Quando está assim Acabou a minha munição Mas eu tenho outra arma também Ah, vai, Bobão Vem agora aqui em cima do papito Vem Vem que eu estou com uma super metralhadora E aqui o tiro é certeiro, rapaz Olha aqui o lugarzinho Tem uma pessoinha aqui Que você aperta Que ele fica mais rápido Opa, dois mil Vamos ver o que já liberou Vamos girar a câmera aqui com outro dedo Eu quero uma caixa de arma Eu quero fazer a minha porta raio laser aqui Urgente Preciso fazer a minha porta raio laser Agora Cadê a minha porta raio laser? Eu quero ela Vou pegar todo o meu dinheiro aqui, galerinha Nossa, parece que eu já estou com mais de trezentos e quarenta e oito mil Vixe, aqui minha porta raio laser Agora ninguém mais entra Eu duro que dá para pular ainda Eu preciso fazer o segundo andar urgente O que é isso aqui, cara? A máscara? Mas também tem um segundo Ah, uma bola de fogo Ah, é aquela bola de fogo? Como é que pega isso aqui? Não tem jeito de pegar ainda, não? Ah, peguei Obrigado, meu filho E como que atira? Ei, pai, está louco da cabeça? Estou louco da cabeça, cara Cadê você, meu filho? Eu sei que você quer me matar, não é, pai? Não Opa, agora eu tenho uma faca Deixa eu ir aí na sua fábrica, abre para mim Só para eu ir conhecer ela Enquanto fica girando o dinheiro ali na minha fábrica Oi, meu vizinho, olha a fábrica do meu vizinho aqui, rapaz Olha, que bonitona Tem dois andares Olha, que legal Ah, consegui pular na sua fábrica Que legal Aperta a sua faca Ó, essa faca é boa, hein? Opa, consegui o segundo andar Agora eu preciso trabalhar Deixar a fábrica trabalhando Para conseguir A A cobertura do segundo andar E a escada Deixa eu entrar na sua fábrica Só para eu conhecer ela Não me mata, não, cara Não me mata, não Essa daqui é a luta Então toma Eu não quero luta, não, cara Eu quero só conhecer a sua fábrica Começa Não, 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 não E essa? Não, 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 não Você vai perder, hein? Você vai perder Eu tenho a faca Uh Ai, eu não tenho mais bala Sai daqui Vai ficar jogando as coisas nos outros Não O que me matou, cara? E eu não fui, cara Eu não estou aqui para te matar Eu sou seu amigo Ah, foi o carinha que dava atrás de mim Vai, perde a luta Ah, lá Eu vou pegar a sua Ah Consegui me transformar no Homem-Formiga Eu roubei a armadura do Raul Olha lá que bonito que eu fiquei, Raul Uhul Agora eu vou dar um rolê de Ant-Man Olha lá O Ant-Man de metralhadora Vai Vai ensinar o papito a jogar o jogo Vai Vai ensinar o papito a jogar Ih, eu não tenho bala, cara Olha lá Minha metralhadora está sem munição Deixa eu voltar para a minha fábrica Qual que é a minha fábrica, cara? Cadê? É do Superman, pá Tá louco? Eu estou doidão Não sei onde é a minha fábrica Cadê? Eu estou com 525 de cash Aqui, minha fábrica Corre para dentro da fábrica Eu preciso fazer o meu teto urgente E para de ficar atirando em mim daí, rapaz Ah, não me mata não, oh Sai daqui Sai daqui Sai daqui Eu não te matei não Eu só roubei a sua armadura de Homem-Formiga Mas é que você roubou Então toma ela Ó, que eu vou te pegar de novo, cara Vem Vem Então, vem Cadê você? Tenho a minha arma rádio laser Cadê você, cara? Ah, eu não tenho bala Olha lá Cadê a minha bala? Como é que eu recarrego munição? Sozinho Não atira em mim não, meu filho Não atira em mim não, meu filho Sai daqui 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 Não me mate não, meu filho Não Olha, olha Eu vou te pegar aqui, ó Eu vou te matar no soco Olha lá Eu vou te matar no soco Aqui, ó Vem Vem Vem, você não quer treta Vem Vem, você não quer treta Vem, vem, vem Vem Ah, você vai fugir agora Você não vai fugir, não Eu vou correr atrás de você Vou, vou correr Ah lá Vou correr, vou correr Vou correr Vou correr É, eu vou pular aí na sua forma Ai, morri Morri na sua porta Ai, o laser Ah, não, meu filho Agora eu perdi a sua armadura De homem-formiga Descansa um pouco aí Que agora eu vou ver aqui O dinheiro que eu consigo Pra continuar a minha fábrica Vai me matar na sua porta Opa A capa do Superman Eu vou virar o Superman Logo, logo Já consegui a minha capa Sai daqui você Me deixa em paz Rapaz, me deixa em paz Para de ficar aqui me enchendo Ah, mas aí Pai que eu vou fazer um denúncio Nossa, a capa Eu aperto E ele fica super rápido É isso? Ele já voa Vamos ver Olha lá Olha, ele corre Já consegui invasir A fabrica do homem-se-ferro Uhul Tô de capa Vou me matar Ixi, eu tô vindo aí De puta cabeça, Raul Levanta, cara Levanta, levanta Agora não é hora de dormir, não Ih, você morreu? Sim Ihul A minha fábrica Só essa aplicada Que eu tava com pouca fria Ihul Vamos lá, galerinha Opa, tem o mais estranho Quem está me dando E aí, se vocês estão gostando aí Do nosso vídeo Que hoje está super adrenalizante Curta aí o vídeo Compartilhe com seus amiguinhos Deixe o seu like no nosso canal Para a gente chegar a 20 mil Escritos Isso Escritos No YouTube é escritos, né, meu filho? É O papai ia falar seguidores Mas pode ser também, né? Escritos é seguidores do mesmo jeito Ihul O mundo do Roblox É isso Uhul Olha lá, opa Tem um verdinho ali, galera Agora você não vai conseguir Envazir mesmo Na minha fábrica Por quê? Porque olha aqui Você abandonou o jogo? Não, olha aqui Ihul Toim, 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 toim Eu tô feliz Hoje eu tô feliz Hoje eu tô feliz Eu vou aproveitar Construir aqui Minha Olha só, cara Você tá dando tiro de raio Para de dar tiro Minha Tiro de arma laser azul Eu não tenho munição Ah, eu tenho sim Vem, vem então É que você É a minha arma De raio Laser Você me matou, cara De novo Ah, não Pera aí Então Pera aí Eu tô na paz Daqui a pouco Daqui a pouco Eu vou pra guerra De novo Não vai nada Você tá dando Um risadinho aí Né, cara? Espera aí Logo, logo Eu vou pegar Meus superpoderes Quais são os superpoderes Que o Que o O super-homem tem Eu tô Tô fazendo a melhor Fábrica de todas A do super-homem A do homem-formiga Levanta, cara Levanta Oh, para de dar tiro em mim, cara Toma essa Já que você queria me matar Então toma Para de dar tiro em mim, cara Toma Para de me matar Ninguém entra na minha fábrica Entrou na minha fábrica Vai Morrer Esse jogo é muito legal, cara Estou gostando Uhul O Raul perdeu agora Nossa Você fez o seu teto No segundo andar já, Raul? Agora você não vai conseguir mais de coisa nenhuma Não tem problema Eu vou montar aqui a minha Não quero comprar Ah, acabei de encontrar uma casa de arma Vou pegar Toma Mais um verdinho Tá verdinho Porque vai acontecer alguma coisa Aqui Toma Que eu consigo uma submetralhadora Toma Porque eu quero muito mais de coisa Vamos, fabriquinhos Vamos, vamos Fabriquinhos Gera dinheiro aí Para o papito Não consegui Uma submetralhadora Mas agora eu vou pegar Mais de outra casa de arma Deixa aí Ela trabalhar um pouquinho O que é isso aqui? Vai ser a escada? Uhul Meu segundo andar ficou pronto Agora eu tenho um segundo andar Aqui vai Aqui nesse lugar Vai sair mais poderes Depois 2.500 Outfit pads Oi, Raul Tudo bem, cara? Com você? Ai, tem um cara aqui na minha fábrica, Raul Sai daqui, seu doidão Sai daqui que ninguém entra na minha fábrica, não Sai daqui da minha fábrica, cara Sai daqui da minha fábrica, seu Zé doidão Sai daqui da minha fábrica Ai, acabou minha munição, Raul Não, não acabou Nossa, tem dois Invadiram minha fábrica? Olha lá Ah, o cara consegue apertar e abrir minha fábrica Ah, matei ele Cadê esse cara? Ele fugiu? Ou ele tá aqui ainda? Ninguém entra na minha fábrica Deixa a minha fábrica em paz Que eu não tô fazendo mal pra ninguém Vocês são assim? Então, beleza Eu logo, logo vou invadir a de vocês Vocês vão ver Aqui é um adulto jogando, rapaz Aqui é um adultão jogando Opa, acaba de cair uma caixa de dinheiro Respeita a minha fábrica, rapaz Deixa a minha fábrica aqui quietinha Opa, mais sete mil Ixi, então lá em cima Então já vai liberar alguns outros superpoderes Tenho muito azar, meus pais Já tenho uma, duas, três E eu tô com muito dinheiro Tô com muito dinheiro Opa, minha arma superpoderosa Tá aqui numa envoltada Opa, cinco mil Ixi, sobrou quanto? Quatro e meio Lá é dois e meio Então vamos ver se eu consigo comprar lá Aquelas benfeitorias pra minha fábrica Aqui ou lá em lá Eu acho que aqui vai sair alguma coisa Então, hein Você tá fazendo a pior fábrica de todas Por que, meu filho? Agora que você vem me falar isso Por que a pior fábrica de todas, Raul? Por que não é legal, não? A do, a do Superman? É sim Opa, agora você não vai conseguir invadir mesmo Porque olha aqui Você tem que comprar o teto Ixi, o teto do segundo andar Aí fechou mesmo Peço, falta a iluminação De todos os droppers da minha fábrica Aí eu terminei a parte de cima Dropper? Mas que pena que eu não não consegui Ué Sai daqui, cara Eu morri Quem me matou? Ah, tem um cara aqui, ó Do meu lado Aqui, ó Lá, lá O cara invadiu minha fábrica, cara Vai, vai Vai, vai Vai Eu não tô querendo invadir pra fábrica do Superman Por que que ele invadir minha fábrica, cara? Só porque você comprou a capa Por que? Porque a capa voa Ah, um cara me matou dentro da minha fábrica Ah, peraí que eu vou pegar esse cara Peraí Vem, pai Não, eu preciso fazer o teto lá de cima, gente Mas acho que vai demorar ainda Porque precisa de muito dinheiro Precisa de muito cash Precisa de muitos dólares Sai daqui, cara Mas a gente vai comprar o teto Ah lá, roubou Ah, o cara roubou minha capa Roubou minha capa, cara Iluminação Quase terminou a próxima de cima Uhul É muito difícil Aí você solta a arma Vira, câmera cai Câmera depois do outro lado vira Aí você vira a câmera Eu preciso fazer meu teto, cara Olha aqui O que é isso, cara? Nossa, eu tô preso lá dentro Ah, eu fiquei preso Essa é a visão raio laser Tá, mas eu fiquei preso dentro do caixote, cara Agora eu vou ter que sair e voltar de novo Ah, como que eu vou fazer isso? Agora você tem que sair da fábrica Você tem que sair Eu não acredito que aconteceu isso Bem a hora que se transformou Eu fiquei preso Eu armei uma armadilha pra mim mesmo Agora você vai ter que Agora você vai ter que tirar do jogo E depois fazer a fábrica Cadê você? Olha lá a sua capa Olha lá Vou dar tiro na sua capa Vou matar a sua capa Olha o cabra não está aí dentro O cabra não tem que sair E você me matar Pai, sai do jogo Aqui fica aparecendo a guerra do tráfico A guerra da favela Um fica atirando no outro Fica vindo bala de tudo quanto é lado Olha lá Vou dar tipo lá no meio Lá na fábrica do uso Olha lá Olha lá Vou dar tiro o carro Naquela lá Ô pai Ô pai Agora eu saio Sai do jogo e depois eu vou estar de novo Não, se eu sair eu vou Não tem jeito nem de eu morrer Se eu sair eu vou Vou perder a minha fábrica, cara Vai ter que perder mesmo Eu não quero perder a minha fábrica Ai, que gostoso Eu sentei aqui na perninha do raluzito agora Vamos, cara Sai daí Vai, vai Sai, buga, buga Bug sai, bug sai Bug sai, bug sai Bug sai Bug sai Ah, eu não acredito Eu fiz tudo isso Eu fiz tudo isso da minha fábrica E não vou conseguir continuar ela Ah, não Esse jogo está de brincadeira Ô pai Sai do jogo Não tem jeito nem de eu estar de novo Ah, olha Sai Ah 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 Não, eu não vou te fazer nada não, cara Eu vou continuar a minha fábrica aqui Que eu estou muito feliz com ela Eu sou um cara da paz Não vê, só não Os caras vão vir aqui Eu preciso fechar pra ninguém roubar a minha capa Eu agora vou roubar Não pode roubar, eu deixo, filho Pode vir, vai Pode vir Só não atire em mim Não, não atire em mim, não 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 atire em mim, senão eu vou bater Eu vou te pegar Ah, é, então tá bom Pronto Matei, viu Fica aí me matando Eu deixei você pegar a minha capa Tudo bonitinho Agora eu vou trabalhar pra fechar a minha fábrica inteira Pra ninguém mais entrar Ah Eu consegui um muro super alto O que que é isso aqui que eu peguei, Raul? E sai a visão raio laser E o que que faz a visão raio laser? Tá apertando que sai laser Ah, tô apertando aqui, não tá saindo nada Ó, minha fábrica tá aqui produzindo a todo vapor Eu passei na fábrica do Homem-Formiga e o papai da fábrica mais ruim de todas Por que? Não é mais ruim, é pior Pior de todas Mas a fábrica é mais pior de todas Mais pior também não existe, meu filho É só pior Deixa eu ficar deitadinho aqui Olha, conseguiu a bomba Ah, agora eu vou invadir Pode vir, eu deixo Eu não sou muito sistemático, não Eu sou um cara amigo Mas eu vou querer que nada? Não, não vem não Se você vai levar bala também Vou conseguir mais uma Isso, vai Aumenta a produção aí de cash Ó, 3 mil, ó, ó, ó Só que aumenta, hein, galera Aqui você viu quanto de dinheiro eu tô conseguindo Bastante, ó Uhul Acabou de cair na casa de Ana Aqui na frente da sua família Eu vou pegar O que que eu faço com a visão raio laser? Não, Raul Não me mate, meu filho Não me mate Deixa eu sossegado aqui Onde você está? Vem, desce lá na escada Desce, você vê Desce, desce Desce, vem Desce Mas isso é fórmica Desce lá na escada Desce, desce, desce Desce pra você ver Desce, desce Oi, tá aqui no seu moro Desce aqui na escada Desce, desce, vai Ai Desce, desce Desce aqui na escada Olha que eu tenho a faca Desce aqui na escada, cara Olha que eu tenho a faca Vai, aparece lá Aparece lá O que você prefere Faca ou arro? Aparece lá Aparece lá Na escadinha Aparece? Vai, aparece aí Ah, um carinho vai ser a sua fábrica Deixa eu aparecer lá Olha lá Ele vai aparecer, ó Quem aparecer lá em cima Vai levar bala Mas por favor O cara vazou Tentou vir roubar a minha capa Não conseguiu Agora eu vou ficar aqui Só na retaguarda Ah, você é aí Eu não posso te matar E você me mata Não, pai Por favor Agora eu vou te matar Esse jogo está divertido Agora eu vou ficar aqui Só na espreita Aqui, ó Quem aparecer lá em cima Vai levar uma rajada De metralhadora Ó Se eu conseguir uma super metralhadora Aí eu vou conseguir se matar Está mais fácil Com uma moleza Ah, agora eu esqueci Que eu tenho um motor Com algumas armas Para se matar Super boa Deixa eu ir lá ver Se eu consigo já fazer O meu teto Segundo Acho que não consegue Não demora muito, né Tem que jogar bastante Vamos lá Ver se a gente consegue Fazer mais fábricas Lá em cima Para gerar mais cash Opa, eu acho que vai sair a capa Uhul Agora eu estou Feroz Agora que vão vir mesmo Vão vir aqui Para pegar a super capa O que faz esse super homem? Nada? Nada Por isso que ele não tem graça Vai na parte de baixo Ah, mas ele tem graça sim Olha lá A bomba Vai explodir Ah, agora eu tenho bomba, cara Eu vou colocar bomba nos lugares Ah, desce na sua fábrica Eu consigo pegar essa capa aqui também? É minha? Lógico que eu consigo, né? Ah, cadê minha capa, filho? Eu já estou com a minha capa Mas eu troquei Troca a capa Eu vou invadir na sua fábrica Troca a capa azul pela vermelha Aí não tem jeito Eu invadi a fábrica do meu pai Não tem problema, não Pode invadir É só um joguinho, né? Eu sei que você quer me matar na parte de baixo Não é? Vai, aparece lá Que eu vou meter bala Olha lá Vai, aparece lá na portinha Aparece? Aparece lá Aparece lá Aparece lá na escada, cara Vai Vai Aqui sai o som do seu tablet Vai Quem aparecer aqui agora Vai Levar Metralhada Vai 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 Aparece? Você jogou bomba aí na minha fábrica? Você roubou minha bomba? Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar invadir a fábrica dos outros um pouco Eu vou porque a minha fábrica já está um pouco legal Opa, mais 5 mil? O que eu consigo com mais 5 mil, cara? Ai, pode invadir a fábrica dos outros Calma aí, ó Aqui, ó Eu vou conseguir mais uma máquina aqui pra trabalhar Pai, pode invadir a fábrica dos outros um pouco Opa, já dá pra liberar outra também? O que isso, galerinha? Vamos fazer cash Fazer dinheiro Dinheiro, dinheiro É o que move o mundo Pai Pode invadir a fábrica dos outros Pra você vir aqui na minha, é? Não Não é não Você quer vinho o que? Roubar a minha fábrica? Só daqui a pouco Não Não quero não Eu acho que você quer sim Não quero não Eu não quero não invadir a sua fábrica não Pai Vai invadir a fábrica dos outros Será que a gente consegue invadir a fábrica de quem? Opa Vamos ver se aquele cabelo de bacon ainda está jogando desde o início Que eu vou pegar ele Opa, pode invadir a fábrica dos outros Você quer ir roubar minha capa, né? Eu sei, pode vir também Não Eu prometo que eu não vou roubar a sua fábrica Pode vir roubar minha fábrica Eu prometo, pai Eu prometo, absoluta Por que eu não consigo pegar isso aqui? Mas está no seu inventário Ah, no inventário Por isso que você não pegou Não, acho que agora eu consigo voar Obrigado, filho Opa Olha lá, Raul, ele corre Aqui, você Ah, você está aqui, cara Estão brincando, pega, pega Ah, quem que me matou? Tem algum carinha atrás de mim Ah, é? Vocês querem guerra? Nossa, eu estou tudo sem minhas coisas De novo Vem, quem jogou pombo aqui? Sai daqui, Raul Sai, sai, sai Sai daqui Sai daqui Sai da minha fábrica Sai, sai, sai vai te pegar a visão de calor e a capa visão de calor? laser vision papaiê eu investi pela fábrica você conseguiu usar os poderes? eu consegui nada Não tem bala cara Oi Superman Eu sou o Raul A menina faz esse bate que eu vou te matar Opa, virei o Superman de novo Uhul, estou muito rápido 7 mil já tem aqui Mais 800 Nossa Isso é bastante Então vai, gera 800 Oi Superman Ah, não joga bomba em cima de mim não cara Sai daqui Você mesmo morreu com a sua própria bomba Eu morri não Fez Não, olha aqui, eu aqui ó Vivo Ué, quem que morreu então que fez Você morreu Eu não morri não Morreu Olha aqui, olha aqui Olha aqui Olha aqui você com pedacinhos aqui ó Ah, então esse jogo está bugado É verdade, olha aqui você aqui Olha aqui, fica olhando Ah, o jogo está bugado então aí para você cara É assim É assim É assim Uhul, o papai é bem morto Ele é bicho da barata morta Vamos conhecer as fábricas Green Lantern Green Lantern É do Lanterna Verde É isso? É aquele personagem? Sim Lanterna Verde Vamos ver aqui Essa aqui é do Spider-Man Eu vou conhecer a fábrica do Homem-Aranha Vamos pegar uma caixinha aqui ó Dinheiro Uhul Dinheiro Pra que dinheiro Se ela não me dá bola Opa, 350 cara É isso aí Sai daqui cara Sai daqui que eu não quero E o outro está com um copo e tem um molotov Olha aqui Raul Que fábrica que é essa aqui? Que está verde Essa é a do Hulk O que que eu consigo pegar na fábrica do... Por que que eu não consigo pegar Raul? Me ensina É porque que a fábrica é do outro personagem Ué, mas que que tem? Por que que os outros conseguem roubar minhas coisas e eu não consigo roubar dos outros? Porque a fábrica está abandonada? Não está rendendo nada? Olha lá Olha ele aqui Raul, ele vai me pegar Olha lá Olha lá Vamos fazer uma corridinha Olha Será que ele não voa não? É por isso que você falou que a do Spider-Man é pior Porque ele não tem muitos poderes? Hã? A do Spider-Man? É É Oh, do Spider-Man não Do Superman, né? Hã? Papai doidão Olha Olha quanto dinheiro que tem lá em cima da sua fábrica Raul Olha lá pegar Porque eu não consegui finalizar a minha parcisação Abre aí, deixa eu entrar na sua fábrica um pouquinho Só para eu dar um rambém Eu sei que você quer me matar Não, eu não quero te matar não, só para eu conhecer sua fábrica Abre aqui para mim meu filho Abre meu filho, deixa eu tomar um café aí dentro da sua fábrica Deixa 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 meu filho, deixa eu ir tomar um café na sua fábrica, deixa Estou quase finalizando a minha parcisação Estou quase finalizando a minha parcisação Estou transformando a minha família Estou transformando a minha família Oh Olha eu pensando que eu estava na minha fábrica E pô Por que que eu entrei mesmo com a porta raio laser Eu adoro a sua fábrica Olha Minha hora de fazer exercício Minha hora de fazer exercício Olha quanto de dinheiro Uhuuu O que que vai dar para eu fazer com esse dinheiro aqui hein Eu vou dormir um pouco aqui Eu vou ser espetarçado aí no café Ah Seu jogo está bugado cara Não me mata não hein Não me mata não senão eu vou te pegar Vamos ver o que que dá para eu fazer aqui Opa Mais uma coisa Uma super espada Raul Por que que eu não consigo pegar É isso que eu não consigo entender no jogo Raul Por que que eu não consigo pegar a espada que eu mesmo produzi Fala para mim Está no seu inventário Ah Ah no inventário Ixi eu preciso acostumar com esse inventário gente Eu sou leigo ainda E o que que essa espada faz? O que que essa parte faz Raul fala para mim Eu roubei para a sua espada Não mata não Deixa aí eu sossegado Vem aqui vem Me dá um abraço infinito Espada mas não vai ser sem cabeça e você morreu Ah Esse jogo está bugado cara Aonde que você está? Nossa você pegou uma espada filho É a sua espada Não Tchauzinho Eu roubei a sua fábrica De explodir Eu vou explodir agora os outros Deu Parou Agora o papai vai se Agora o papai vai se ferrar Ai eu estou cansando já Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui galerinha Não Não Quero que você me finalize a sua fábrica primeiro Ai 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 Eu não quero mais Porque eu não aguento não Papai vai trabalhar na vida real Tem que finalizar Tem que finalizar Ai eu não tenho mais Pai tem que finalizar mesmo assim Tem Parce Fábrica finalizada Você finalizou a fábrica Como que finaliza a fábrica? Olha na frente Olha Você vai conseguir ver a minha fábrica O jeito que ela está Tem que estar tudo no meu inventário Tem que estar tudo no meu inventário Eu vou matar meu pé com arma Raio laser Eu vou matar meu pai Não faça isso meu filho O papai já está velho Opa tem mais um negócio aqui para fazer Ah consegui mais uma parede Mas será que mesmo assim Dá para entrar ainda? Dá Ah não acredito Muito bem galerinha Eu vou ficando por aqui Você que gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho E no próximo vídeo Vamos ver que mapas Vamos escolher no mundo do Roblox E daí meu pai não quer finalizar essa fábrica Eu já enjoei já Fui Tchau Puff